Minha mantenas, mais uma vez, sou uma que a gente solicita para fazer uma apresentação sobre teoria realista que eu referi a Badell no vídeo sobre curso de relações internacionais mas não decidi fazer apresentação de debate, para considerar o primeiro debate teórico de escolas teóricas, teorias, correntes teóricas de campo de ciência de relação internacional não decidi fazer sim, para falar só de teoria realista para quem não assistiu o vídeo, para ficar claro também para falar de teoria realista que se proposta, que tem crítica à teoria idealista e tem, e melhor, fazer um resumo, um esclarecimento de qualquer proposta de teoria idealista e que é que manda teoria realista na debatir com eles está na discutir com eles, ser crítica e baseado naquê e acho melhor e mais didático assim, e mais compreensível tem que ficar só falando de teoria realista assim relacionável para ser claro, tem que tentar relacionar com teoria idealista que é debatir com eles e para que lá, você acaba de fazer esse primeiro debate que ocorre entre teoria idealista e teoria realista que foi, no caso, decidir fazer apresentação de primeiro debate logo e, em termos de relação, campo de ciência de relação internacional primeiro, primeiro debate e, em termos de relação entre teoria idealista e teoria realista e, mas, antes, antes de me avançar nessa discussão, nesse debate me só apresentar, por exemplo, que é que, qual que é a importância de uma teoria, de uma teoria científica nesse caso, já, teorias de relações internacionais mas, é, na fala de geral importância de uma teoria científica teoria, eu tenho essa importância também, para poder até permitir explicar explicar um facto, um fenômeno também, até permitir descrever um acontecimento, um facto também, um fenômeno descrever com mais precisão com mais elementos científicos e, até permitir também e ter a importância de prever prever um acontecimento, um comportamento também, prever um fenômeno também, tem a importância de de, 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 de dar um mais visão de, de compreensão de, de, de entender de, de entender um fenômeno um acontecimento um fato mas, também, teorias de relação internacional isso é um campo de ciência é que está fugindo também desse critério tem a importância para explicar fenômenos acontecimentos descrever e prever e permitir um melhor compreensão um melhor entendimento de fenômenos políticos e acontecimentos políticos e como falava também na vida do passado ciência e relações é campo de campo científico de relações ciência e relações internacionais e recente sim considerando ciências que existe já num campo recente que surgiu depois da primeira guerra mundial precisamente na 1919 mas tem a seguinte evolução de contexto histórico sociopolítico antes de ciências surgir para que lá em camiseta entram assim expliqueis as evoluções de contexto também está permitindo entender melhor propostas de primeira apresentação de primeira contribuição teórica tanto é um desfazer recorte a partir de 1803 e a partir de 1803 a 1815 a Europa estava assolada com a guerra de Napoleão que se do Napoleão de serba nas aventuras de conquista de dominação de alguns territórios europeus de um império não havia um facto marcante desse e Portugal sentia ameaçado estava na iminência de ser dominado logo Dom Pedro teve que fugir de Portugal tudo coroa do Império português vai residir no Brasil fica longe distante mesmo de Europa porque Napoleão estava ameaçada inimaginável na Europa teve que abandona Portugal e vai para América se colônia na América no Brasil vai residir lá esta ameaçada no Brasil tem um pouco de particularidade entre colônias o Brasil foi colônia que coroa de metrópole vai residir lá não só em que somos aqui comuns na colônia e governo de metrópole tem só representantes que gente que não executa essa política mas caso do Brasil próprio coroa pelo governo de metrópole teve que residir lá sedia lá na país que colônia mas esse papel de ameaçada de guerre de napoleão que 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 vai residir lá portugal e que sentiu segura teve que deslocar para Brasil e vai residir lá e na 1815 países europeus conseguiu derrubar Napoleão face a a expansão de Napoleão de lá teve a conferência de veneza onde países mais militarizados mais poderosos europeus chegavam contra um acordo de manter a convivência pacífica entre eles para cá para cá ninguém aventura mais na se na tentar conquistar invadir se acompanhar soma que Napoleão fazia é chegavam um acordo que foi esse período está tomado período de concerto europeu ou seja as potências europeus chegavam um concerto para evitar conflito entre eles para mantiver um ambiente de paz para evitar conflito entre eles um acordo de paz entre eles e só durante esse período para experiência de guerra de Napoleão que facilita Napoleão a expansão a conquista de paz esse poderio militar e superior vai sentir poder superior a esse país para decidir conquistar invadir esses países assim para expandir esse domínio e para Biárez para evitar excitação e definir a ideia de paz de armada o que é esse conceito para ter um convívio pacífico entre países no mundo e países em particular têm que investigar na militarização na segurança no sistema de defesa quanto mais você terá um bom exército um exército forte então ninguém só ataca eles se você como um país forte está bem armado só atacar o que tem chance o que tem chance de ganhar aqui e o pior próprio aconteceu ao contrário o que tem que ganhar aqui o país não é o melhor então também se todo mundo estava forte se inteiro forte ninguém ataca essa massa ataca se acompanhar o que tem mais no mundo o país investir na estrutura militar segurança sistema de defesa um país militarizado muito forte mas só que esse país atacam muito nesse território mas tensões disputas uma ideia de nacionalismo extremo que não vigoravam logo ele acabou de dar a primeira guerra mundial depois da primeira guerra mundial países altamente militarizado a consequência que foi primeira guerra mundial foi um desastre grande número de vítimas mortais refugiados e depois dessa depois da primeira guerra mundial aqui começaram os primeiros ensaios de teoria das relações internacionais que começaram que teoria idealista corrente teórico chamada idealista é corrente bem bem que está considerada uma escola teórica mas sim tipo inspirações de debate teórico tipo ensaios propostas pontuais assim que inspiram formulações de teorias de relações internacionais que foi teoria realista de facto está considerada uma primeira corrente teórica efetiva mas só que isso surgiu para começar a debater que as ideias que difundiram que foi as ideias e é importante texir nas discussões nesse debate para ver se a primeira teoria surgiu para começar a debater que ideia que as propostas que as inspirações teóricas de idealismo e logo o que pode o que pode compreender o que pode falar só de realismo se entende é primícia aliás discussão dessa teoria realista que o que pode decidir é isso é uma segunda teoria realista como isso é uma segunda teoria uma segunda teoria é debate ou comparar essa discussão de idealismo e realismo com o que pode decidir fazer essa apresentação do primeiro debate em geral e por exemplo teoria idealista é nome ainda antes nome idealismo idealista e que eles que o denominaram se cabeçam pelo homem e foi teóricos de teoria realista cujo coanalisa essa teoria essa proposta e considera uma proposta de teóricos e idealista e que nada real e de forma pejorativa até e utópico aquelas interpretações aquelas abordagens de teóricos e que baseia no facto real de como que política no sistema internacional está acontecendo mas sim é que real só na ideia na teoria até que esta crítica do mundo que existe mundo que ela queria e que existe na prática que pode nomeá-los teóricos idealistas mas eles bem que identifica mais teóricos liberais que alguém pode ler ou ler ou ler outros livros e não ler é poder referê-los de teóricos liberais não idealistas liberais não idealistas eu tenho influência de corrente teórico liberal de ciências econômicas eu tenho propostas parecidas e eu compro noutros casos ou noutros livros ou manuais é por apresente-los como teóricos liberais mas mesmo liberais idealistas mesmo corrente mesmo escola teórico mesmo pensamento teórico e em termos de teóricos 10 10 corrente esse teórico é ter influência de filósofos políticos clássicos de filosofia política o caso de John Locke o caso de Manuel Kant por exemplo John Locke que mostra como no estado de natureza homens indivíduos apesar de estar nasci diferente individualmente mas tem o mesmo propósito o mesmo objetivo que de garantir segurança e propriedade mas nesta natureza estava em constante conflito entre eles o mesmo propósito cada quem parte para atingir para garantir segurança de sua propriedade mas na luta com outro o Fabiades decide abdicar desse poder de eles mesmos luta e definir sem propriedade e segura sem propriedade não mas é que instituição que não tem responsabilidade de ele se deixa de brigar entre eles ou seja tira um consenso tira um mecanismo de consenso que instituição nosso que não fala estado e é a mesma ideia que teóricos de idealismo te ensina no campo de relações internacionais é mesmo pensamento é mesmo reflexão por exemplo na casa de relação internacional estados em vez de estar individualmente na luta para garantir interesse e melhor é criar mecanismos de cooperação entre eles um dos teóricos desse conhecido é Norma Renge com esse livro intitulado a grande ilusão que na referi grande ilusão com a ideia de paz armada que na referi que ela é uma ilusão o país que a podia importar na investir na militarização do estado enquanto é continuar na luta na rivalidade permanente entre eles não é rivalidade entre eles é cooperar com o outro para garantir esse interesse eles tudo e isso daí influenciava o sistema internacional não posso falar polismakers na altura traduzindo na queriola português formuladores de política de estado de agentes homens de estado presidentes caso particular de presidente Woodrow Wilson antigo presidente estados unidos que está considerado que está considerado também um dos policemakers um dos formuladores de política de estado que difundiu a ideia proposta de teorias idealistas e por exemplo uma grande ilusão e grande ilusão e e que ela referiu crítica de como ilusão a ideia de paz armada e aquela ilusão ele se proposta e estados pedir chave de rivalidade entre eles e aquele mecanismo de cooperação e aquele instituições multilaterais e também comércio internacional mais abertura de mercado abertura de mercado e ideia e demonstrar influência de ideia de teoria liberal de ciências econômicas que está defendido comércio externo entre estados baseado na ideia de vantagem da teoria de vantagem comparativa que está a falar que está definido com estado e tem a vantagem comparativa na produção de um produto e tem que especializar naquela outro outro estado onde aqui tem a vantagem comparativa e está especializá-la depois se precisa de outro produto também para ser população para ser subsistente e está a comprar naquele outro país que especializa na produção de que produto se que país também precisa de esse produto que ele especializa tem que comprar de que é isolado e tentar produzir mesmo que tenha vantagem comparativa nele tenta produzir para embastir esse mercado de si logo essa teoria de vantagem comparativa está mostrando se especializar tem que ter vantagem comparativa nele depois que precisa de outro está fácil troca comercial logo na final está mostrando como se vão manter se vão especializar depois vai fazer troca todo o país está aumentando a renda está tendo mais renda está ganhando mais está tendo mais renda a hora que faça troca comercial especializando a produto que tenha vantagem e faça troca comercial e está dando mais vantagem eles todos até ganham ninguém quer na perda logo e essa ideia também que eles ainda mostram estados tem que descer rivalidade entre eles é cooperar estabelecer é criar mecanismos instituições multilaterais de cooperação de concerto e expandir mais o comércio entre eles e não é nem primeiro também o tema que são de colonização que são de imperialismo na altura no mundo é potências coloniais imperiais países que domina é é estabelecer relações comerciais especial que país tem aliás potências que tem colônia se é colônia tem relação comercial com outro país só com eles mercado eles têm monopólio do mercado e as ideias também que eles ainda desencorregam rivalidade entre estados que mostra como isso leva a conflito portanto bem que os países entram na guerra também é propõe a questão de regulação que serão leis princípios estabelecimento de princípios regras de conduta que não regi regras que não regi conduta de estados nas relações do sistema internacional por exemplo o presidente Woodrow Wilson que é que eu considero um dos polismecas que vai difundir ideias ideais de teoria idealista depois de primeira guerra mulher tem esse discurso que faz-se no congresso nos estados unidos e apresenta três pontos é quatorze aliás quatorze pontos é que que não mostrar que não marcar início de nova era mudança novo mundo que não garante paz ao mundo é nessa altura os estados unidos assumiram sua potência internacional antes da primeira guerra é comprovado o fracasso do Reino Unido da Inglaterra sua potência na altura depois da primeira guerra mundial nos estados unidos afirmaram essa hegemonia sua potência hegemônica no mundo logo o presidente Huda Wilson faz um discurso que apresenta quatorze pontos que na regia política dos estados unidos que os estados unidos não defendem mas dentre quatorze pontos tudo eu pude resumir quatro questões que abordam a lei que serão as propostas perfeitas exatas propostas de teóricos idealistas primeiro ele e definir e definir a ideia de estabelecimento de regras de regulação mecanismos de regulação do sistema internacional ele se não a referir direito internacional criação de regra princípios que não a regir condutas de estados no sistema internacional depois e definir que são de alternância no poder de governo em vez de até ter líderes que fica manga de tempo no poder tem que ter alternância e não falar por outra palavra democracia estados unidos privilégios defesa de democracia sistema democrático sistema político democrático e outro outro questão que é mostrado que definir também essa abertura de mercado internacional para comércio entre países para deixar de ser rivalidade protecionismo exacerbado que está na vigor agora na época da questão de colonização que relação colônia que se potência metropolitana ele tem que ter monopólio de que mercado logo eles ainda definir mais abertura para o país deixar de ser rivalidades coopera com o outro é fácil comércio também questão de cooperação e propõe criação de Liga das Nações que antes se diz Nações Unidas Liga das Nações é um fórum de estados para consertar para poder atender sem interesse tudo em conjunto e não é só como falar Alenso não só o presidente Oudor Wilson pode dar exemplos de influência das escolas de estes teóricas é o surgimento de organismos multilaterais baseados nas ideias União Europeia é uma associação de carvão e aço outro exemplo Guiné Senegal não tem todos são estados que têm missão de garantir o bem comum dessa população em vez de estar na rivalidade entre eles é melhor cooperar para poder atingir esse interesse entre eles e cá por exemplo não tem não tem não tem não tem não partilha fronteira com o outro é decidido criar no mercado que zona de exploração um conjunto de não recursos naturais é isso tudo e a ideia e influência desses teóricos em vez de estar na rivalidade e entrar na guerra com o outro não porque não não tem cooperar não criar mecanismo de cooperação não explora tudo para não interesse a nós tudo e cá precisamente não tem que estar na disputa de rivalidade cada um para esse lado é melhor não cooperar não explorar não atender não interesse não estudar essa proposta de idealista em geral mas e nem surgiu depois de 20 anos o mundo entra mais na segunda guerra mundial depois de segunda guerra mundial e surgiram teóricos realistas que criticaram essa proposta de teóricos idealistas realistas também têm influência de pensamento de filósofos políticos como Thomas Hobbes e Machiavel e Thomas Hobbes por exemplo eu referi no estado de natureza os indivíduos também na disputa entre eles que era um caos sistema de estado de natureza era um sistema anárquico até na autoridade que não regulava e agora por que ordem naquele sistema e tem que ter um e surgir leviatão numa identidade soberana superior a que tem poder absoluta para poder para poder para poder 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 ferro ser mușco Weirdo teóricus realistas também defesto no sistema internacional ells por exemplo Machiavelli e mostrar como o príncipe esse príncipe tem que ser forte tem que ser forte e tem que usar de todos os recursos toda estratégia para ter esse interesse interesse, príncipe que seja o Estado teóricos também de realismo levam a ideia para o sistema internacional o Estado tem que ser forte portanto, que ideia de desmilitarização com a teoria idealista da difunda que o Estado não tenta atender, achar melhor forma desencorajamos, mas não Estado precisa de fortificar de investir na ser militarização intenso um dos teóricos conhecido de Escorrente Eduardo Car esse livro 20 anos de crise para ele e mostra como tudo proposta de idealista mesmo assim o mundo nunca supera a crise o mundo continua constantemente na crise continua constantemente no conflito 20 anos de crise 20 anos de crise até 1939 estou aqui vindo a dar na segunda grande guerra e outro teórico e e Carl van Klausowicz que é um general Klausowicz tem uma manga de livros que escreve sobre guerra só pode influência de Klausowicz que influência de filósofos políticos sobre teóricos realistas no caso de Maquiavel Maquiavel tem esse livro que titulou O Príncipe Klausowicz um desses livros também O Príncipe de Guerra titulou O Príncipe de Guerra mas Klausowicz além desse desse trabalho desse obras mas aí fica famoso essas citações lembro o que referi a guerra a guerra é continuidade de política por outros meios ou seja a guerra pode ser considerada continuidade de política por outros meios não mostrar como a guerra só um Estado tem que zela mesmo para atender esse interesse para alcançar esse interesse mesmo se foi preciso para a guerra para usar força porque ele não defende guerra e está no âmbito político na missão na missão política do Estado para aqueles Estados que tem que descartar que são de ser militar que são de militarização do próprio Estado soma que idealistas desencorregem mas calque-se 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 debate calque-se pontos que é tíssimo em discussão teórica ser teorias realistas por exemplo o caso de Eduard Carr ele mostra como proposta de teóricos idealistas como é idealista e irreal como é que elas fazem que elas sintam só o mundo esses problemas que tem como é que pensa o mundo pode ser o melhor o melhor é é fazer que proposta é como aquela que aquela que se teoria esquece que se critica aquelas que observam aquelas que param para observar aquelas idealizam no mundo que é mistico mas não o mundo como é que ser idealiza o mundo que é que ser proposta e só na teoria só pensamento só um proposta teórico só no pensamento que existe mas na prática mundo real que ela tem que ela é que assim é que mostra falhas aquelas que é idealista uma palavra um pouco pejorativa para mostrar que é real proposta aquelas e utópico os demais e aquelas imaginárias propostas aquelas só na imaginação mas na prática é que é possível a natureza humana é que é assim convívio humano é que é assim aquelas pintam um mundo cordiloso bonito mas na prática é que é assim mundo e e cruel para a ideia deles aquelas o mundo que apresenta que eles descreve o mundo cordiloso paz e amor paz e bem mas não enquanto que na prática mundo mundo cruel mundo o espaço cruel cada um tenta se sobrevivência manutenção de se sobrevivência é que se critica a teoria irrealista também é crítica como aquelas negligencia que estão de luta de poder entre estados entre estados partindo de um indivíduo que os filósofos políticos definem que eleva a nível de estado indivíduo estado com natureza estava na luta na luta de poder entre eles cada que tenta ter vantagem tentar sobrepor a outro dominar a outro assim é que disputa esta maneira constantemente assim também estados é que está nela estados como aquelas velhas propõe também príncipe tem que ser forte usar de tudo instrumento todo recurso para poder atingir esse interesse então assim também sistema internacional de estado tem que usar de todo recurso todo instrumento para poder atingir alcançar esse objetivo esse interesse de ser particular mas teoria idealista e negligência é fato por exemplo exemplo prático por exemplo o que é mistério referir e no mundo o abu eu poderia ser humano uma pessoa e poderia me dizer e poderia falar não a mim nunca penso em fazer mal a ninguém nunca não tenho problema com ninguém não faz minha vida lutar com o trabalho faz minha conquista com o suor de minha trabalho mas às vezes às vezes só que a mistério tem problema com ninguém e que significa como todo mundo também evita o problema alguém tem um sucesso um progresso é incomodar de alguma forma e de alguma forma pode entrar no caminho por um obstáculo ou derrubar aquilo está acontecendo e essa comparação que ela mostra também no nível de estado teoria idealista ignoram negligenci mas está acontecendo de facto um estado pode ter problema com ninguém e focar de forma legal para atender esse interesse mas aquilo significa como outro estado que ela tem problema com ele que ela abusa dela que ela explora e está acontecendo então é necessário os estados investirem nessa militarização questão de ser defesa se um caso desse é bom mesmo que ela tem problema com alguém ou está tratando de forma educada respeitosa mas se alguém quer considerar aquilo tem problema mesmo assim para abusar de boa para explorar para humilhar então está à altura de fim de cabeça então está na altura para permitir também mesmo para não ter problema com ele mas se bem provocou e insistiram em ele que intenção de humilhar de abusar na boca então está na altura para permitir assim também estados tem que militarizar investir nessa militarização na sua defesa impedir o obstáculo para atingir o interesse ou estar na altura para permitir terem sucesso e terem êxito exemplo o caso de Guiné como fala é idealista poder influenciar não queria zona de exploração em conjunto para poder atender no interesse mas se um outro lado bem miste cumprir regras que estabelecí e emissor e emissor tira vantagem a todo custo mais para ele mais para favor assim que outra parte o que é que está fazendo tem paciência e vai tango a dali essa colocação também vai ser provocação interessante que eles é da TCL por exemplo que são regras que idealista propõe porque regras princípios para regir conduta de estados no sistema internacional às vezes às vezes uma lei pode ser bom e não discrimina ninguém e dá desvantagem a ninguém e dá privilégio a um outro e discrimina a outro uma lei boa que acha perfeito justo o que significa todo mundo não se preocupa para cumprir que lei também não se preocupa obedece que lei mesmo que a lei é bom mas se tem interesse específico naquele momento que lei não vai contra mesmo que lei expressamente discriminatória a ele mas ele pode ter esse interesse ilegal escuso que miste atende e na viola que regra para poder atingir esse interesse logo se teoria idealista nega a questão de fortificação de estados em termos militar logo ao mesmo tempo ele descarta esse mecanismo para poder atingir esse objetivo que evita abuso a países fortes contra mais fracos e consequentemente por ir na 20se guerra entre os países que ser logo a situação na primeira interesse para atingir esse objetivo que evita guerra entre os países e é e é que isso é que que coloca primeiro que é se que ela desencorajar questão de fortificação de países se um outro alguma forma tem vantagem de outro poder superior de outro e por miste ter vantagem de que ela não provocar conflito não provocar crise e que por exemplo é eles é questão de investimento na militarização entre estados eles é definido como para que estados militarizam que países mais fortes mais poderosos é por estabelecer acordo entre eles para poder garantir estabilidade no mundo no sistema internacional que acordo país mais poderoso mais forte e está uma espécie de leviatã que quiser ser todo poderoso com poderes absolutos para poder pôr ordem mesmo para força se tem outro que submeter a ordem a organização a regras de convívio saudável pacífico que a miste tem entre países eles usam força para ser mais forte que elas não têm poder de coação de exigir países cumprir regra de forma coerciva e adianta querer só regras bonitas faciles bons perfeitos mas não tem que ter um instrumento tem que ter um mecanismo que tem que cumprir que lei viola que lei para pule sofre consequências também por exemplo no nível de estado estado e autoridade está querendo as regras de convívio que não regula a conduta desse membro de sociedade mas mesmo assim tem crime tem quem está desviado de que regra e comete esse crime mas estado e tem poder coercivo tem monopólio de justiça que indivíduos que pertencem à sociedade está tendo sensação e está gerando um pouco médio para poder violar regra isso como estado tem monopólio de força de poder de uso de força para poder sancionar ou que viola regra que ele institui que ele queria manda sistema internacional e que tem esse se tem um mecanismo desse o que ele um sistema anárquico logo que lei que regra só papel bonito e que adianta nada se tem um sistema internacional anárquico adianta nada adianta nada é que mané de estados de fortificar face ameaças iminentes a bica adianta o tam se comporta direito respeita tudo gente trata tudo gente direito mas e pode ter alguém que não importa que ela ainda me soja como mago força e pode me humilhar e tirar vantagem de que ela abusa também só que tem mecanismo que tem força para defesa e inabusa inexplora aquilo que eles definem em termos de conclusão e teoria idealista então consideraram eles que um mundo de cooperação harmonioso mundo pacífico tudo organizado tudo gente comporta isso que realiza esta crítica ali é criar um mundo perfeito tudo tudo que seja perfeito todo mundo bem comportado onde é que existe só gente bem comportada enquanto que na prática para infelicidade não joga assim com outro tudo gente de bem e de mal vive no mesmo planeta não tem que lidar com outro assim e aquela que eles mostram eles criam um mundo que só perfeito só bom com bom moral bom senso que vivem lá enquanto que na prática é assim na convivência entre estados o que tem agentes de estado perfeito totalmente com bom intenção só não cultiva paz um convívio pacífico não ele se definir ser teoria realista o mundo cruel que todo mundo tenta fazer manutenção de sobrevivência só um mundo cruel de disputas de poder que cada um tenta para manutenção de sobrevivência é esse mundo real na prática que não vive nela estados tudo está na luta para manutenção de sobrevivência disputas constantes para manutenção de sobrevivência e teórico seguido deles seguido teoria realista e está criticando teoria realista está sofrendo crítica de como é também apesar de crítica visão idealista teórico idealista como é tendencioso de homens de comportamento bom direito só mas é está criticando teórico os realistas e como eles já fazem o contrário eu tenho aquele mundo eu já sou um mundo de parte negativa de homens também está criticando como é ter visão negativista de ser humano visão totalmente negativista de ser humano que põe que põe é é mostrar assim de ideia de cada um preocupar lutar constantemente para ser defesa própria mas bem bem seres humanos e que só seres humanos querem conduta querem morar ou seja estados e que só estados de mal com valores com lutas de mal também as críticas que aqueles nenas vêm sofrer depois pensa isso está claro fica claro tá bom para ali até próximo próximo